Olá muchachos e muchachos, estou aqui de novo, o El Camaleão, para mais um Cultura Eclética e dessa vez galera, eu vou variar aqui, eu vou contar a história da mitologia grega sobre o rei Midas aquele que tinha o toque de ouro, que na verdade era uma maldição para ele mas antes de começar galera, deixa aí o like muchachito, eu vou fortalecer muito esse quadro aqui se inscreva, quem for novo aí, seja muito bem-venido, compartilhe para o canal crescer mais ainda e ative o sininho para não perder nada, nada, na dica aqui do canal, tá bom galera? então primeiro, vamos para a vinheta tá, deixa eu ver aqui Midas, 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 Miss Fortuny não, Miss Fortuny já acabou aqui Midas, vamos começar então galera, mas antes de contar sobre a história do Midas galera é bom também contar a história do deus que faz participação nela, que é o deus Dionísio, o deus do vinho a história dele começa quando Zeus se apaixonou por uma mortal uma mortal chamada Semelie, que Zeus logo se encantou por ela, porque viu que ela não era igual as outras mulheres ela corria atrás do que queria, ela trabalhava muito, e nisso ele se apaixonou então ele se disfarçou para conquistar a mulher, e assim conseguiu, e teve muitos encontros com ela e ele já estava acostumado com isso, porque sempre traía a esposa dele, a deusa Hera, deusa do casamento e ela sabendo desse caso do Zeus, ficou bem furiosa de ciumenta, e armou um plano de vingança ela se disfarçou de velhinha, fez amizade com Semelie, e sabendo do amor que Zeus tinha por ela ela deu uma ideia para Semelie, que era para ela pedir para Zeus mostrar sua verdadeira forma que só assim ele provaria de vez que amava mesmo ela e a Semelie gostou desse plano, e agradeceu a velhinha então quando ela se encontrou com Zeus, ela perguntou se podia fazer um pedido e Zeus ali todo loucão, apaixonado, disse que sim então ela pediu para ele mostrar sua verdadeira forma mas Zeus logo ficou com medo, porque ele sabia que se o mortal visse a verdadeira forma de um deus esse mortal morreria queimado então ele insistiu para ela pedir outra coisa mas ela disse que não queria mais nada, só queria isso e ainda disse que estava grávida dele aí galera, quando Zeus escutou que ela estava grávida ele não pôde recusar o pedido então mostrou sua verdadeira forma, seu brilho de deus e como era de se esperar, Semelie morreu queimada a vingança de Hera se concretizou então Zeus pegou o feto que estava na barriga de Semelie e amarrou na sua coxa para continuar a gestação até o bebê nascer é, acreditem, amarrado na coxa de Zeus e ele desconfiado que quem armou esse plano foi Hera ele entregou o bebê para as ninfas e por lá Dioniso ficou, sendo cuidado pelas ninfas cresceu muito bem e tem um detalhe galera, já que o feto foi amarrado na coxa de Zeus Dioniso então era um semideus e ele pôde fazer parte dos deuses do Olimpo ele era o primeiro semideus no Olimpo mas Dioniso também tinha amizade com Seleno que era praticamente um pai de criação do Dioniso era muito amigo dele, os dois farreavam bastante bebiam e Seleno que ensinou a Dioniso a arte do vinho e Dioniso ficou encantado com essa arte do vinho como cuidá-lo, como plantá-lo e foi assim que ele começou a se tornar um deus do vinho e numa dessas farras, Seleno se perdeu de Dioniso na cidade de Frígia, e ele ali ficou camaleando tonto na cidade até que ele desmaiou perto do palácio que era o palácio de Midas quem era Midas galera, que é o assunto desse vídeo? Midas era filho de um camponês que virou rei de Frígia por causa de má profecia e quando o pai dele morreu, Midas assumiu e Midas vivia feliz com a sua filha só que mesmo sendo rei, Midas era ganancioso demais ele queria mais e mais riqueza ele queria mais coisas ainda ele não ficava feliz só com aquelas cortesias de rei então os camponeses levaram Seleno para o palácio e Midas logo reconheceu Seleno ele adorava Seleno, queria aprender muito com ele e ele então lhe deu comida e bons cuidados e Dioniso percebeu que seu amigo tinha sumido e descobriu que ele estava no palácio de Midas e ele vendo ali Midas cuidando muito de seu amigo dando bons cuidados e comida e todo agradecido, ele resolveu conceder a Midas um desejo e Midas, garancioso que era pediu para tudo que ele tocasse, virasse ouro e Dioniso ficou com aquela cara de seu palácio de burro mas ele prometeu e concedeu o desejo e Midas pegou um graveto para testar o poder e viu que o graveto virou ouro então todo feliz festejando, ele organizou um banquete só que o motivo desse banquete galera era mostrar para os convidados o poder dele e assim ele fez, chamou a atenção de geral ali no banquete e tocou no seu trono que virou ouro puro e todos ficaram maravilhados com esse poder do Midas pensando até que ele poderia ser um deus então ele pegou uma taça de vinho que virou ouro e propôs um brinde ao grande poder dele só que galera, quando o vinho encostou na boca de Midas o vinho virou ouro líquido e ele cuspiu logo ele ainda não sabia o que estava acontecendo ele pegou um caixa de uva e virou ouro ele pegou uma maçã e virou ouro ele tocou na mesa do banquete e virou ouro também e ele ficou todo desesperado porque ele percebeu que ele não ia mais poder beber nem comer nada e todos ficaram assustados pensando que ele enlouqueceu porque ficou chorando e a sua filha Philby foi abraçar seu pai e antes que ele pudesse impedir ela já tinha virado uma estátua de ouro ali o mundo de Midas desabou galera agora ele tinha perdido sua filha pra sempre então num ato desesperado ele fugiu do palácio ficou correndo pela floresta desesperado tocando em tudo tudo virando ouro ele só via ouro na sua frente e ele percebeu que esse poder dele era uma maldição na verdade então ele fez uma coisa que nunca fez na vida foi orar ele orou para o deus Dionísio para que ele retirasse essa maldição dele e Dionísio com pena de Midas disse para ele banhar tudo o que tinha se transformado em ouro no rio Pactolo e assim ele agradeceu muito ao seu deus Dionísio então Midas foi com uma jarra até o rio Pactolo se ajoelhou ali na areia colheu a água corrente e voltou para o palácio ele despejou a água na estátua de sua filha e sentiu a mão dela em seu rosto e abraçou sua filha só que agora ele estava com luvas douradas porque mesmo que ele tenha transformado as luvas em ouro o ouro não podia transformar as coisas em ouro então ele decidiu viver com sua filha no campo longe da cidade mas Midas com certeza não esqueceu da lição que aprendeu naquele dia que a ganância pode engolir você por inteiro se você deixar e pode também prejudicar quem você ama e dizem galera uma coisa que pode ser verdade ou não que no rio Pactolo você pode ver a areia dourada ali na água e isso é porque o Midas quando ele foi pegar a água corrente na jarra ele se ajoelhou ali, pode ser verdade, pode não ser mas esse galera não é o fim das horas de Midas porque quando ele foi morar nos campos com a sua filha ele começou a ser seguidor do deus Pan o deus dos bosques e um dia esse deus Pan disse que tocava melhor um instrumento do que o deus Apolo, o deus do sol então eles fizeram uma disputa e o juiz seria o deus Timolo que era o deus das montanhas o Pan tocou sua flauta agradou toda a plateia que estava ali mas aí o Apolo chegou com a sua lira e o Midas tocou lindamente então Timolo disse que o Apolo era o vencedor e o Midas não gostou, disse que o punk era o melhor mesmo e o Apolo ficou bem furioso com essa insolência do Midas e deu pra ele orelhas de burro e o Midas cobriu elas com um turbante para que ninguém que conhecesse ele soubesse que ele estava agora com orelhas de burro só o barbeiro do Midas que sabia desse segredo só o barbeiro do Midas que sabia desse segredo e o Midas fez ele jurar que nunca iria contar a ninguém mas o barbeiro achou tão engraçada aquela situação que ele ficou naquele desespero de ter que contar pra alguém então ele cavou um buraco no chão e gritou o rei Midas tem orelhas de burro e cobriu o buraco mas aí nasceram vários juncos que sempre que eram abanados pelo vento diziam aquela frase o rei Midas tem orelhas de burro e assim todo o povo ali dos campos acabou sabendo do segredo de Midas é galera, esse filó foi engraçado, não é? também quero desesperar ele pediu o poder de tudo que ele tocasse virasse ouro então ele tinha que ganhar mesmo orelhas de burro acho que o Apollo percebeu disso aí acho que ele já sabia acho que o Dionísio contou pra ele isso então ele deu orelhas de burro só pode ter sido isso bom, eu espero muito aí que vocês tenham gostado dessa história aí que eu variei um pouco aqui no Contoura Eclética comentem aí o que vocês acharam e galera, não acabou ainda porque eu tenho que mostrar uma coisa porque o Midas foi acho que foi uma referência a ele do primeiro jogo de Tomb Raider vou mostrar aí a cena, vejam aí vocês podem ver que a Lara Croft ela vinha numa estátua de ouro porque ela tocou na mão da estátua do rei Midas então a estátua ali está com o poder dele isso eu achei muito bacana esse detalhe que fizeram no jogo agora quem não sabe da história não vai saber, né? vai ali tocar na mão e a Lara Croft vai virar uma estátua de ouro e morreu morreu! então galera, deixa aí o like muito ativo se vocês curtiram aí essa história pra fortalecer muito aqui o canal se inscreva aqui por novo aí seja muito bem-vindo compartilhe para o canal crescer mais ainda e ative o sininho para não perder nada nada na dica aqui do canal tá bom galera? e vou deixar aí os quadrinhos aparecendo dos outros vídeos a playlist do Curtora Eclética e outros que passaram aí tá bom galera? e a live série que teve da Tomb Raider que o Elvador jogou tá na descrição aí a playlist também tá bom galera? então é isso eu, Elvador Camaleão me despeço aqui adeus galera!